Fala molecada aqui é o titio de com minecraft é porque porque eu quero esse é o primeiro vídeo de uma série que começa agora construindo a cidade branquita versão brasileira ai pai, para ai tá impactada Música Tchau. 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 É isso aí. Até a próxima, pessoal. E você quer participar da série, fique de olho no canal que eu passarei as informações assim que possível. E vamos jogar junto em busca... Do que mesmo? Esqueci o nome da série. Qual que era o nome da série? Em busca da... Da bússola? Não. Em busca da... Cidade perdida? Não. Cidade... Em busca... Em busca... Supletivo... Supletivo... Eu não consigo lembrar... Construindo a cidade perfeita. Versão Brasileira. Diga. Tchau. 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 Render Force